O Richard Rios marcou um golaço e levou os torcedores do Palmeiras e até do Flamengo também ao delírio. O volante foi formado pelo Clube Carioca, ele veio de fora, colombiano. O Flamengo não segurou, não aproveitou, péssimo planejamento do Flamengo, deixou escapar. O garoto foi praticamente de graça, o Flamengo ganhou uma merreca, praticamente de graça para o Palmeiras. E aí, gente, é o que eu falo para vocês, falta muito planejamento. Esse negócio de emprestar, deixar o jogador em outro clube, aí não tem controle mais sobre o jogador. E um baita do volante, o Flamengo precisando, vendeu o João Gomes e o Flamengo reforçando o Palmeiras. É impressionante o Flamengo reforçando o Palmeiras. O Flamengo deu o maior reforço da temporada ao Palmeiras. Eu não estou brincando, não, é o maior reforço da temporada ao Palmeiras. Hoje em dia, o volante é tudo no time. E o Flamengo perdeu muito com a saída do João Gomes e não soube aproveitar na própria base. Eu quero saber onde é que está o sim, onde é que está a inteligência do Flamengo para ver e deixar um garoto dessa qualidade sair.